Música 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 Obrigado. é ron e entrar no Para O Cantrum se torna para cavar e ir lá fora de pobreza, largely faz bem o dinheiro. Então as pessoas falam que nós vamos receber as quers huhas em pior informações do Bono porque estão lá em casa Eu recomendo isso para fazer um bando para ele. Então, você deixa ficar em garra com mãos para fazer um bando fora. Você tem muita diferença em Chamorro de 5 meses e a total de schedules. Quando você gostou de fazer isso, o bando estávamos no bando. que vocês não funcionam. Não vamos lá no Criol. Vamos lá no Criol, vamos lá no Criol. Não vamos lá no meu ponto. Vamos lá para o Criol, vamos lá no Criol, vamos lá no Criol. Vamos lá no Criol, O que é o que é o que é? Vamos lá, e eu vimar, eu, não vou, eu friendente muito. Isso aqui. E aí, eu estou aqui no lado. Então vocês vão com isso aqui. Então não vou dar uma boa boa equipe aqui. Mas vocês também podem ver como um outro relógio. Bem, o meu rumbo era assim. Você espera, eu vou abrir para você. Comprimento, eu vou... Eu não sei se espere em mim. Eu não sei se espere. Foi isso aí que eu quero saber. Eu quero saber que eu estou a curar o que você não gostou. Se inscreva no canal e não gostou. Eu não gostei muito do que você gostou. Eu gostei muito do que você gostou. Você gostou muito gostou. Você gostou muito gostou. Eu gostei muito gostei. Alguém estava na terra saída para fazer isso. Onde estava está saída na terra. Ele rezou na terra e deixou-se de ser uma cidade. A CIDADE NOVA O que é isso? Jás, por isso que eu faço uma festa de trabalho na Bahia, eu vou atingir para que eu cheguei na Reis. Eu vou fazer as pessoas na cidade de Mariana. A gente vai conseguir uma festa de ser uma vez direta. Amém.